Manaus, uma cidade banhada pelos rios Negro e Solimões, afluentes importantes do maior rio em extensão do mundo. De acordo com o Serviço Geológico do Brasil, apenas 1% dos mais de 200 milhões de litros de água por segundo que correm no rio Amazonas poderia resolver a escassez de recursos hídricos que atinge toda a região nordeste e sudeste do país. Mas ao contrário do que se imagina, por aqui também falta água nas torneiras. Não por carência de matéria-prima, é claro. De acordo com a Agência Reguladora dos Serviços Públicos, por falta de planejamento e investimentos. A concessionária tem que fazer um trabalho efetivo nas ruas da cidade de Manaus, combatendo perdas físicas, comerciais, hidrometrando o usuário e prestando um serviço de qualidade constante no abastecimento de água na cidade de Manaus. Segundo o representante da concessionária de água, que abastece a capital, hoje a empresa produz o dobro de água que os mais de 2 milhões de habitantes precisariam para o consumo. Mais dos 630 milhões de litros de água distribuídos por dia, 252 milhões não são faturados. Ou seja, quase metade da água tratada é desperdiçada. Quem paga a conta são os próprios consumidores. Duplicidade do custo de energia, duplicidade do custo de produtos químicos. Se a população se conscientiza e consome a quantidade de água ideal para cada família, esses volumes de custos diminuem e com certeza a população vai ser beneficiada com a redução da tarifa. O desperdício é visível em todas as zonas da cidade. Além da falta de consciência na hora de usar a água, vazamentos e ligações clandestinas também contribuem para o problema. Em 2013, o amazonense pagou a segunda tarifa de água mais cara do país, de acordo com o relatório do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Aqui na zona sul de Manaus, às margens do Igarapé do 40, um exemplo típico de ligações clandestinas. Aqui em cima são ligações de energia e aqui embaixo são ligações de água. Mas o que mais impressiona está ali na frente, o flagrante dos gatos e do desperdício de água. Tanta gente por aí sofrendo com falta de água e o desperdício é incrível. Esta comerciante diz que evita o desperdício de água. A lavagem das cadeiras do restaurante não é a atitude mais indicada, mas ela garante que só liga a torneira na hora de enxaguar. Penso muito em fazer economia, né? Porque às vezes pode não faltar para mim, mas pode faltar para os outros, né? Outra preocupação do uso inconsciente da água é o nível de poluição dos braços de rios e córregos que cruzam a zona urbana. Uma amostra do desperdício do bem mais precioso da humanidade. Nós poderíamos estar desenvolvendo a nossa cidade, mas poderíamos estar também protegendo os nossos recursos hídricos, que é tão importante para desidentarmos e também usarmos como áreas de lazer. Para que o nosso bem maior continue em abundância por aqui, é preciso ter em mente que a água é um recurso finito e pode faltar em um futuro já não muito distante. Então é um trabalho que é contínuo e precisa ser ampliado e a população precisa entender que o que está acontecendo no sul do país, a gente precisa evitar na região norte. E aí E aí E aí E aí